Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Não aguento, não aguento mais. Mais uma derrota. Doce Mel 1, Vitória 0. Eu não sei se o time quer ruim ou Dado Cavalcante quer ruim. Quando eu falo que tem que mandar Dado Cavalcante embora, todo mundo fala, não deixe Dado trabalhar. Foi igual com o Ramon Menezes. Ramon Menezes ficou 15 partidas e não fez nada. Agora o Vitória tem que torcer para o Bahia de Feira perder, torcer para o Atlético de Alagoinhas perder e o Vitória ganhar suas duas partidas. Está parecendo que o Vitória, pelo quarto ano seguido, vai ficar fora da semifinal. Se não aparecer um vídeo de contratação por esses dias, eu vou dar um tempo nos vídeos. Vou tomar umas férias, vou descansar um pouco. Mas se aparecer algum vídeo de contratação, eu faço vídeo novo. Mas se não, vou dar um tempo nos vídeos. Eu achando que o Vitória ia ganhar, eu achando que o Vitória ia 12 pontos e ia entrar no G4. É complicado quando você cria uma expectativa e essa expectativa não se realiza. Dinei entrou e não fez nada. Dinei não conseguiu finalizar. Dinei só finalizou um chute no primeiro tempo. Eu falei. Dinei não é a salvação do Vitória. Dinei é uma peça útil, mas não é a salvação do Vitória. Dinei tem 38 anos. O Vitória precisa de jogador com qualidade e jovem. Com esse time, o Vitória vai ter muitas dificuldades na Série C. Não sobe não. Tem que contratar uns outros jogadores para conseguir subir para a Série B. Mas tá difícil, tá puxado. Tomara que dias melhores venha. Mas pelo enquanto, tá puxado e tá difícil. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui. 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 Obrigado.